Galera, só tô passando rapidão aqui pra dizer que se eu tô meio sumido das redes sociais é porque abrir um restaurante não é mole. E a gente foi comer todo mundo junto. Todos os sócios do Justo num restaurante que fica na Andradas com a Rodoladeira. A gente subiu uma escadinha ali, mas é muito legal, vale muito a pena. Sentamos na escadinha ali na frente do Justo pra definir os itens do cardápio antes de mandar imprimir. No final desse dia eu tava pendurado numa escada, sei lá, com 6 metros pintando a fachada do Justo com o logo. Quase morrendo, olha a altura! Acho que tá ficando legal, não tá pronto, mas pra essa semana a gente vai abrir só assim mesmo. Acho que é legal ver a outra pessoa fazendo foto de casamento na madrugada. A gente levou a Luna numa churrascaria e ela já tá fazendo que nem a mãe dela que não aprende. E enche a pança de polenta antes de chegar as carnes. O que é que é que é que é uma churrascaria? O que é que é que é uma churrascaria? E como ela leva a comida bem quentinha pra mesa, não espalha pra ninguém, mas o Justo já tá aberto em fase de testes, tá? Ele não tá pronto, ele vai mudar, mas se tu chegar lá tu vai poder provar que a gente tá fazendo de comida. Galera, pra quem não sabe, o Justo tá em fase de testes aberto, pode chegar aqui até as oito. A Luna já tá aprovando, já tá aprovando e tá funcionando. no fundo é a nossa cozinha, tá vendo a entrada. Vai no nosso cardápio, lá em cima o painel de senha, o nosso balcão, mais mesinhas, mais mesa e agora aqui no fundo um salão muito aconchegante, patrulha um livro. Epa galera, o pedido de alguém ficou pronto ó. Saúde filha. Ai que amor. Só não espalha pra ninguém, é segredo. Ah, outra coisa muito louca que eu descobri que vou ter que fazer é muito, é as vezes passar o dia inteiro correndo atrás de coisas em lojas específicas pra restaurante. Mas é muito legal, dá vontade de comprar tudo. Mas é cara que a gente não tem dinheiro pra comprar tudo. Tá galera, é isso aí, eu tô meio sumido das redes, mas aqui no canal acho que tá rolando tudo sempre né, então fica ligado aqui pra não perder nada da nossa saga de construir um restaurante nas escadarias da Borges de Medeiros. até a próxima. Tchau. Tchau.